O vereador Paulo Búfalo quer saber se a prefeitura vai atuar diretamente no programa de promoção e proteção da dignidade menstrual do governo federal que desde 22 de janeiro deste ano garante esse direito às pessoas que menstruam inscritas no cadastro único. O parlamentar fez o requerimento número 256 de 2024 para acompanhar a execução do programa em Campinas. Uma das perguntas diz respeito à responsabilidade ou não da prefeitura através da Secretaria de Assistência Social ou de Saúde para a distribuição dos produtos nas farmácias populares da cidade. Os questionamentos tem a ver de fato com a execução desse programa aqui na cidade de Campinas. Nós recentemente tivemos inclusive acompanhando a entrega de um lote de absorventes através da Secretaria de Assistência por emenda impositiva de minha autoria. Então a Secretaria nos informou que desde então passaria a fazer a distribuição nos órgãos municipais de atendimento em assistência social. Então nos CRAS, nos CRES, no Centro de Referência LGBT. E ao lado disso nós queremos também promover essa legislação federal e fazer com que as pessoas busquem tanto pela informação como também pela disponibilidade dos absorventes. Tendo em vista que essa é uma política importante de garantia da dignidade menstrual. Em Campinas, o programa Farmácia Popular conta com 165 farmácias credenciadas que realizam o serviço de retirada dos absorventes. E no documento o vereador questiona sobre essa distribuição feita pelo programa do Ministério da Saúde. Então nós fizemos questionamentos relativos a isso. Para sabermos se já chegou isso ou não, quais são os procedimentos para que as pessoas que menstruam tenham acesso aos absorventes. E com essas informações nós pretendemos criar também uma divulgação mais intensa disso. Para que as pessoas saibam e façam a busca e a retirada desses absorventes. Porque essa é uma condição natural que ela precisa deixar de ser estigmatizada. Porque isso afasta muitas adolescentes, por exemplo, da escola pública. É uma situação que atinge, sobretudo, mulheres, mas pessoas que menstruam como um todo, que estão em condição de pobreza, afasta dos ambientes públicos, enfim. Por isso que nós queremos buscar levar tanto a informação, como estimular as pessoas a buscarem isso que agora é um direito. A disponibilidade do absorvente, tanto nos equipamentos de assistência, como agora nas farmácias populares. O vereador também faz um questionamento em relação aos banheiros públicos de Campinas. Para as pessoas que estão em situação de rua possam ter o acesso aos absorventes nesses locais. Isso é essencial, porque as pessoas que estão nas ruas, veja só, isso não envolve só um atendimento de disponibilizar as pessoas. É preciso também que esteja próximo de onde elas estão frequentando. É natural que os banheiros públicos, nós precisamos tê-los em condições com os insumos ali necessários para que essas pessoas possam cuidar da sua saúde. Nesse caso, nós estamos buscando também saber se a administração está preocupada com isso. E, além disso, com a orientação do uso desses absorventes. Por isso, nós estamos questionando também, nesse caso, é fazer com que chegue a informação e a disponibilidade do absorvente às pessoas, nesse caso, em condições de vulnerabilidade em situação de rua.